A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te ofereço um sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão. A fé na esperança do meu amor. Nesta prece Senhor, venho te oferecer. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido. Meu querido, meu querido, mais forte que o novo amor. Nesta prece Senhor, venho te oferecer. Vou repitar que a chama, a certeza de dar. Eu te ofereço um equilíbrio e belo no interior dos corações. A coragem de me transformar. Nesta prece Senhor, venho te oferecer. Vou repitar que a chama, a certeza de dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL